A flor da roseira Rosa, 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 flor do jardim Rosa, 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 beijada pro todo Tem rosa amarela, tem rosa branca, tem rosa vermelha, carmina Tem rosa, cor de rosa, e todas elas perfumam o jardim Rosa, 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 flor do jardim Rosa, rosa, beijada pro todo Rosa, 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 flor do jardim Rosa, 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 beijada pro todo A flor da roseira é rosa Rosa, 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 não tem espinho Rosa, perfuma, encanta, rosa, é cheia de espinho Rosa, 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 flor do jardim Rosa, 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 beijada pro todo Rosa, 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 flor do jardim Rosa, 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 beijada pro todo Tem rosa amarela, tem rosa branca, rosa vermelha, carmina Tem rosa, cor de rosa, e todas elas perfumam o jardim Rosa, 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 flor do jardim Rosa, 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 beijada pro todo Rosa, 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 roça pro todo Rosa, 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 beijada pro todo Legenda Adriana Zanotto